Adolescentes, três meninim bons, três meninim bons, viu? Três santinhos, três santinhos, três anjinhos. Foi lá em Campina Grande, os três anjinhos estavam lá e a polícia conseguiu recuperar o carro. Gabriel Barbosa, conta, Gabriel. Um outro trio de menores infratores foi apreendido pela polícia militar aqui em Campina Grande. Esse fato foi registrado nesta quarta-feira, no período da tarde, logo após a ação criminosa desse trio no bairro Dinamérica. Eles roubaram um veículo ônibus de cor branca e, em uma ação integrada do Centro Integrado de Comando e Controle, com o 2º Batalhão da Polícia Militar, eles foram apreendidos. O que chama a atenção é que, em um curto espaço de tempo, nesta quarta-feira e também nesta quinta-feira, jovens apreendidos em Campina Grande. Na tarde de ontem, nossos policiais tomaram conhecimento de que esse veículo havia se tomado por roubo e passaram, seguindo as orientações do comandante do batalhão, Márcio Moreira, a empenhar os esforços no sentido de localizar esse veículo. Em determinado momento, foram informados que o veículo estava ainda transitando na área do 2º Batalhão, mas, precisamente, nas proximidades do bairro do Pedregal, onde, a partir disso, nossos policiais passaram a diligenciar e lograram êxito em encontrar esse veículo no bairro do Pedregal. Constatado que, no interior do veículo, estavam os três menores, um de 16 anos, outros dois de 15, e, com estes, foi localizado ainda um celular pertencente à vítima do roubo. Em face disso, eles foram apreendidos, foi mantido em contato com os responsáveis para que fossem apresentados à Polícia Civil. Dois deles com 15 anos de idade e o outro com 16 que foram conduzidos à cidade da Polícia Civil. A informação que nós temos é que, em seguida, logo após os procedimentos cabíveis, foram liberados. Olha aqui, os anjinhos lá do Campina Grande, né? Os três anjinhos. A polícia conseguiu recuperar o carro roubado. A polícia conseguiu. Olha, a Polícia Civil também prendeu... Então, vamos lá...